Eu quero falar de outra eleição, jornalista Beto Almeida, agora com Sátrio Salles, que traz as informações sobre a disputa pelo comando do Congresso Nacional. Está de vento em poupa, numa linguagem dos bastidores políticos, a corrida pelas presidências do Senado e da Câmara Federal. Mas, mais uma vez, a bancada do Ceará está fora de qualquer protagonismo na corrida pelo comando do Congresso Nacional. Sátrio Salles. O Ceará continua longe de conquistar espaços no comando da Câmara Federal e também do Senado. Três nomes do Nordeste, Isnaldo Bulhões, de Alagoas, Hugo Mota, da Paraíba e Elmar Nascimento, da Bahia, estão na briga para suceder outro nordestino, o presidente Arthur Lira, que é de Alagoas. Dois atuais deputados federais do Ceará, nenhum participa sequer das articulações para ocupar outro cargo importante na comparação com a futura mesa diretora, na composição de futura mesa da Câmara Federal. O último cearense que presidiu a Câmara foi Paz de Andrade, que ocupou o cargo no bienio de 1989 e 1990. De lá para cá, o Ceará ficou ausente da briga pelo comando da Câmara Federal. A atual bancada do Ceará no Senado também está distante da disputa pela presidência da Casa. Dois cearenses, Mauro Benevides e Eunício Oliveira, chegaram a presidir o Senado. Mesmo com o poderio do cargo, Eunício não conseguiu se reeleger em 2018 e, em 2022, voltou à Brasília como deputado federal. A corrida pela presidência do Senado tem como favorito o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Alcolumbre, recebe apoio de governistas e opositores para se suceder ao atual presidente Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais. São sete horas e quarenta e um minuto, o jornalista Beto Almeida Sátrio Salles foi embora sem se despedir, ou o Marcos deu uma cochilada aí. Enfim, sobre essa disputa pela presidência da Câmara e pela presidência do Senado, lamentavelmente, Beto Almeida, estamos fora mais uma vez. Na história mais recente dos últimos quarenta anos, tivemos pais de Andrade como presidente da Câmara Federal e, depois, paralelo, em momentos diferentes, Mauro Benevides, no comando do Senado, e Eunício Oliveira. Em dois momentos distintos, claro, mas nos últimos anos estamos fora de qualquer expectativa de poder em relação ao comando do Congresso Nacional. Exatamente, Luziano. E aí, sim, quem ganha força agora, dentro dessa disputa, que só vai acontecer a eleição, na realidade, em fevereiro de dois mil e vinte e cinco, já está próximo, mas ainda está relativamente distante, é um paraibano. É do Republicanos. O deputado Hugo Mota assumiu, Luziano, esse favoritismo para ser o candidato da maioria à presidência da Câmara, após uma nova reviravolta na disputa de poder que existe hoje para definir quem será o novo presidente da Câmara dos Deputados. Mas ainda está longe esse consenso, né, Beto? Porque nas últimas vinte e quatro horas... É, mas ele assumiu o favoritismo. Ele ressurgiu, com força aí, a candidatura, a pré-candidatura de Elmar, nascimento do União Brasil da Bahia, que conseguiu ali um acordo com o PSD de Gilberto Kassab. Mas aí, Luziano, se a gente não pode esquecer, por exemplo, que tem o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, que era o cara que vinha sendo colocado como o ponto forte para essa disputa, ele desistiu de concorrer ao cargo e a opinião dele e o peso dele é importante no papel que o Republicanos terá na eleição para a Câmara dos Deputados. E aí sim, é por isso que o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, um paraibano, entra agora assumindo esse papel de favorito para essa disputa. É claro, tudo isso ainda pode mudar? Pode. Mas lembrando que o Hugo Mota, que é ex-paraibano, ele também recebe o apoio do Arthur Lira para a presidência da Câmara. Então o homem está forte. Então o registro é esse. O Ceará, mais uma vez, fora dessa disputa importante. Para finalizar, Beto Almeida tem pente fino aí em benefícios sociais? Pois é, Alexandre, tem a operação pente fino. Quando a gente pensava que o governo já tinha feito tudo em relação a divulgar o pente fino, não. Ele diz o seguinte, está preparando uma nova operação pente fino e o foco agora são aquelas famílias unipessoais. O que são as famílias unipessoais? Com apenas, logicamente, um membro, que pode ser homem ou mulher. O governo disse o seguinte, que isso foi adotado principalmente durante o período da pandemia para ajudar aquelas famílias que estavam realmente em dificuldades financeiras graves. E aí, a partir disso, é que esse foco agora vai ser para esse pessoal que recebe hoje o Bolsa Família e que o objetivo aí, Duzinho, é atender aquela proposta do orçamento de garantir uma economia de R$ 2,5 bilhões a partir já do orçamento de 2025. Então, a par das discussões, por exemplo, o governo diz que há suspeita de que entre R$ 400 mil e R$ 500 mil recebe esse benefício de forma irregular. São pessoas de famílias unipessoais que eu estou falando. É o foco do governo federal para esse pente fino do Bolsa Família.